O que vocês disseram ou pediram ao setor produtivo, às trades, às transportadoras, em contrapartida, o que o governo disse ao setor? O governo está trabalhando para que nós não tenhamos mais essas filas longas e que causam transtorno na cidade de Santos e aos usuários também do Porto de Santos. São filas que não trazem benefício a ninguém. Então, nós queremos, com um agendamento, resolver o problema das filas. E o agendamento tem que ser da origem até chegar ao destino final, que é você fazer o transbordo para os navios lá em Santos. Entretanto, nós discutimos aqui também tudo o que está sendo feito para a logística nacional. Todos os modais estão sendo trabalhados. Estamos procurando melhor eficiência nas ferrovias, melhor eficiência nas rodovias e procurando também abrir novos corredores de exportação, inclusive, para o Arco Norte. E eficiência também nas nossas hidrovias. Então, tratamos de todo esse conjunto de providências no sentido de escoar mais rapidamente a safra brasileira, que tem sido cada vez maior. Todo ano é mais recordes que nós estamos batendo. Com certeza, de 2015 será maior do que de 2014, assim como a de 2014 foi maior do que a de 2013. Então, nós estamos preparando o país para uma logística moderna que possa atender o escoamento dessa safra tão importante para o Brasil. Em relação ao agendamento eletrônico, vocês fizeram algum pedido? É, o que nós queremos alertar é de que todos, principalmente na origem, os produtores e também as empresas que fazem a intermediação da compra do produto e que depois vão tratar do embarque desse produto agrícola, é que façam agendamento. Todos têm que trabalhar, é uma mudança cultural. Nós não podemos imaginar que sem agendamento vamos resolver os problemas das filas. Vamos resolver a médio e longo prazo, com melhor estrutura logística para o país, mas a curtíssimo e curto prazo nós precisamos da consciência do agendamento.